Jorge Machado, ele que vem com o Portal O Dia. Tudo bem, Jorge? Olá, Vanusa Coelho. Muito bom dia pra você. Bom dia. Bom dia pra quem nos acompanha em casa nesta segunda-feira. Vanusa, eu tenho dois destaques do Portal O Dia.com e o primeiro deles, a gente vai falar sobre oportunidade. Mais uma vez, a gente vai reforçar algumas informações acerca do concurso do Corpo de Bombeiros que aconteceu nesse final de semana aqui em Teresina. Mais de 3.400 pessoas participaram dessa primeira etapa do certame. Lembrando que tem aí algumas etapas a serem seguidas, além das provas objetivas. E as provas, tem também o teste de aptidão física, teste psicológico, enfim, as etapas que ainda vão acontecer no concurso. Mas pra quem já procura aí, Vanusa, pelos gabaritos, o Nucep divulgou neste final de semana os gabaritos dessas primeiras provas objetivas. E aí lá no Portal O Dia.com, Vanusa, a gente separou esses gabaritos por meios de links. Pra quem fez a prova, conferir se acertou as questões ou errou. E já fazer ali os cálculos, colocar na ponta do papel as questões assertivas pra verificar se vai passar pra segunda fase ou não. Lembrando que, mais uma vez, Vanusa, mais de 3.400 pessoas participaram dessa primeira etapa do certame. Agora, com a divulgação dos gabaritos, a gente tem aí as próximas etapas a serem seguidas, com a divulgação dos convocados, depois o teste de aptidão física. E lembrando também que o número de abstenção na prova do Corpo de Bombeiros foi de 13%. 550 pessoas faltaram. Então, Vanusa, ali eram 4.000, mais de 4.000 inscritos, aí teve lá a subtração. Mais de 500 pessoas que faltaram. Exatamente. Então, assim, teve já essa prova já realizada. Vamos ao outro detalhe também importante, porque esse concurso é de ensino superior, né? Pra superior, portanto, a gente tem essa menor quantidade de inscritos, né? Tem ano de pouco mais de 4.000 e, lembrando que são 400 vagas, 200 para cadastro de reserva e mais 200 para convocação imediata. Então, assim, todo mundo tem aguardado, todo mundo tá na expectativa pra convocação, né? Porque, de fato, fez o concurso já, vai ser automaticamente chamado, se a pessoa, claro, tiver entre os convocados. E lá no portal de dia as pessoas já podem conferir se acertou ou errou algum tipo de questão, né? Muita gente querendo trabalhar, né, Jorge? Muita gente querendo ter seu dinheirinho seguro todo mês ali e, mais do que tudo, poder ajudar pessoas, né? E a gente sabe que isso se faz necessário. Mas você vem trazendo mais notícias, né? Sim, Vanusa. Uma outra notícia importante desta segunda-feira é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, porque as inscrições pra... A prova, né, mais aguardada aí pelos estudantes de escolas públicas e particulares em todo o país, já tem a inscrição já nesta segunda-feira. Lembrando que o estudante, Vanusa, pode fazer tudo pela página do participante na internet do Inep, né? Justamente pra colocar suas informações pessoais. Lembrando que também a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e ela vai até o dia 21 de junho. Lembrando que as provas neste ano do Enem, elas serão aplicadas entre os dias 5 e 12 de novembro. E lembrando aí que no ano passado, mais de 94 mil estudantes somente aqui no estado do Piauí fizeram a prova. Então, pra você que tá se preparando pro Enem, tá fazendo cursinho, tá saindo do ensino médio, não pode perder o prazo de inscrição, né, Vanusa? Porque ele não pós-terga. É até realmente o dia 21 que você vai lá na página do participante do Inep, faz, preenche todas as informações. Tem, inclusive, Vanusa, como pedir a isenção dessa taxa de inscrição, tudo lá colocando as informações necessárias. Principalmente pra quem é de escola pública, né? Ótimo. E ali você pode flegar durante o cadastro a questão da isenção. O fato é, Vanusa, que as pessoas precisam ficar atentas aos prazos, porque as provas estão chegando e, claro, o Enem é a principal porta de entrada pra um ensino superior no país. E vai ser muito bom, né? A gente quer mais e mais profissionais capacitados e a gente sabe que quando você entra na universidade, sua cabeça muda. Sim. Sua cabeça muda, é novos conhecimentos, novas oportunidades de você ir pra um mercado de trabalho preparadíssimo, né? A gente não pode deixar de estudar nunca e eu quero agradecer por você ter trazido estas informações. Lembrando que o portal O Dia tem tudo que você precisa saber e um pouquinho mais e basta só você entrar no que é em coach, que tá aqui do meu ladinho, né? Isso mesmo, Vanusa. Apontou a câmera do seu celular pro QR Code, vai gerar um link automaticamente lá, você vai clicar e já vai ser direcionado ao portal O Dia.com. Como a Vanusa falou, a gente tem vários outros assuntos onde a gente repercute por lá, política, economia, esporte, o que acontece aqui em Teresina, no interior, a gente tem todas estas informações por lá. Muito bom. Maravilha. Então, muito obrigada, Jorge. Lembrando que a qualquer momento, tá? O Jorge pode estar aqui ou qualquer um dos nossos jornalistas do portal O Dia informando a gente com o que a gente precisa saber dentro do Sistema Integrado O Dia. Obrigada, Jorge. Por nada, até amanhã. Bom dia.